Então, isso é uma promessa Você não pode regrar ela agora Não diz coração, não diz coração E dá saudade de tudo isso Não queria me fazer correr nesse precipício Você é uma grande que me sinta E toda noite você vem e diz Eu não sei o que Deus quer Eu não sei, não sei O que você quer Eu não quero fingir As dores vão passar Não quero mais me bater Olha esse choro e olha pra cima Não fica chorando menina Esse medo nunca existiu Eu volto aqui pra te trazer mão Ouvir em mim, não vou sumir Mas é outro minho A sua verdadeira pode ser o seu pulo Não quero ficar mais bem Eu tô pesado e sumido dessa questão Mas você não me desculpa Te mostrou o coração Eu penso no qual você vai mudar o seu louvor Eu creio que você te ama Se o dia você voltar Eu nunca vou te amar Eu nunca vou te amar